Aqui meus amores está a água e a comida da gatinha. Agora eu vou mostrar para vocês onde ela está, como ela é afoita. Ela veio tomar água na vasilha da cachorrinha, de xalote. Mas você é muito afoita, hein querida? Vai tomar ali na sua, vai. Vamos embora tomar água na sua vasilha. Ah, vai comer, né? Vai ver você, hein? Bom dia meus amores, tudo bom? Espero que sim, meus amores. Acabei de acordar, gente, estou ainda com roupa de dormir. Gente, como que fica a casa de vocês depois de um dia de Natal? Principalmente a cozinha. Gente, a minha cozinha está com uma bagunça, uma sujeira, você tem que ter noção. Eu acordei agora 9 e meia. Hoje dia 25 de dezembro. Gente, a minha cozinha está com muita cólica, muito xaqueca. Vou agora tomar um cafezinho e já vou tomar os meus remédios, né? E xaqueca e xaqueca de cólica. E vou mostrar pra vocês como é que está, gente. Olha essa pia. Como é que a casa de vocês fica depois de um dia de Natal? O fogo é sujo e muita farofa, muita farofa. Olha por aqui, ó. Tem muitas bagunças. Muita roupa pra lavar. Banheiro pra lavar. Olha a mesa. Vou mostrar essa mesa. Hoje eu quero dar um jeitinho aqui nessa partezinha da minha casa, gente. Eu tenho que dar, porque hoje é outro dia de folga do marido. E eu vou ver se ele consegue, sabe? Se ele não conseguiu, eu mandei ele preparar a tinta. Aqui futuramente, né, vai ter o PVC e vai vir em maçã. Mas pra dar só um carinha novo, pra quando eu fazer aqui, eu iniciar meus vídeos e não ficar esse fundo aqui, tá feio. Então é isso. Vamos começar mais um dia, mais um vlog. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o nosso dia seja bem produtivo, maravilhoso. E não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E bora pra mais um vídeo. Graças a Deus, meus amores, hoje não precisa nem ficar com o almoço, porque sobrou muita coisa de ontem e de noite da ceia, né. Então, hoje eu vou fazer só, aproveitar o arroz que eu fiz, vou fazer de forno. E os demais, está tudo pronto. O bom de festa é isso, né, porque sempre sobra. Então é isso. Vamos lá, cuidar lá. Cuidar lá. Então é isso. Vamos logo começar a lavar esses pratos, porque é o que está me agoniando, está me dando uma aflição. Então, vamos. E você me diz que me confesse. E você me diz que me confesse. Oh. Oh, 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 oh. I don't know what to say, what to do, how to make you see. But there's nothing in real life, it might just have been a bad dream. You can hide, you can hide, but you can't put the way I mean. Oh. Porque você é assim como um volcano Tendendo ser meu savior Nada que você não pode salvar nós, salvar nós Porque você é assim como um volcano E você faz me sentir como um bravado Você sempre está teando Mas você não pode salvar nós We're not playing on the highway Running fast, never looked back Now we're over, that's a fact Phasing light, see it all right Tchau Tchau Amores, vou limpar aqui meu forno Porque o acervo com o chest está bem moldurado Está bem sujo por dentro Não sei se eu precisei Vou dar uma limpadinha nele Já no fogão Já lavei ali a louça Ficou só uma travessa Foi aqui o acion que eu unho as coisas E tá, a gente saiu e deixou ali na... De modo Ficou só uma travessa 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 Luba 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 L Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal